A CIDADE NO BRASIL Nasceu do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, na graduação em teatro na UFMG. Estava pesquisando sobre o teatro documentário e autobiografia. E aí surgiu a necessidade, a vontade de falar sobre o meu período de exército, quando eu servi o exército, quando eu tinha 18 anos. E aí eu chamei os meninos para fazer parte desse espetáculo, desse trabalho do TCC. E a gente montou lá em 2018, apresentamos no finalzinho de 2018. E surgiu o grupo, que é o Artilharia Cênica, que nós temos hoje, depois desse trabalho também. Eu quero a filharia com salva de tiro que eu vou passar. Tô partindo pra neve e quero ver me apontar. Eu não volto pra trincheira, sou soldado em combate. Unha pintada, afeminada, preparada pro ataque. Eu vou me armar, eu vou me armar, eu não posso fazer nada, isso te incomoda. Eu vou me armar, eu vou me armar, e tem alguma coisa errada, isso te incomoda. Uniforme militar, sem colete a prova de bala, pra me defender da lâmpada quebrada na minha cara. Todo dia treinamento, por aqui ninguém descansa. Bato agora a continência e mando um salve para a militância. Não preciso de medalha, pra mostrar as minhas vitórias. Na guerra da crueldade é menos um em 19 horas. Vou fazer uma cerimônia, todo mundo convidado. Viado que resiste tem que ser condecorado. O texto foi uma criação coletiva, de todos nós. O trabalho conta sobre a minha experiência no Exército e sobre o alistamento dos meninos. Porque todo menino tem que alistar quando completa 18 anos. E eles contam a história deles de alistamento, como que foi esse processo. E aí a gente foi juntando essas histórias e esses textos e fomos montando. Sim, ao longo das criações também. Muitos textos, muitas músicas também que vão estar em cena. Que são de criações dos integrantes do grupo. Foram surgindo ao longo do processo, né? Sim, outra coisa também que deu esse start para o texto. Foi que eu fiz entrevista com outros rapazes que também serviram ao Exército. A gente colheu esse material. Selecionamos o que a gente achava interessante. E fomos dando a teatralidade para essas coisas que eles contavam para a gente. Se você completa 18 anos até o dia 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Serviço militar! Com você, o Brasil é mais forte! Ai, amiga, eu estou nervosa. Eu não quero servir o Exército. Ei, você não quer servir o Exército? Não! Veja agora dicas infalíveis de como se livrar do serviço militar. Você pode dizer que vai se casar com um lindo homem como o meu. Partiu, Exército, baby? Partiu, amor! Alegue ser vegana. Os animais são amigos, não comida. Você pode colocar no pico-mão, passar um batom vermelho, ir até a junta militar, colocar um salto alto que vai ser dispensada na hora. Você pode simplesmente ser mulher. Olha, minha experiência no Exército foi muito peculiar. O Exército é um ambiente mais normativo, então eu tinha que me encaixar, dar um jogo de cintura para fazer algumas coisas que eles queriam que eu fizesse. E aí você tem que saber contornar. E como eu era muito mais jovem, morava no interior, não era daqui de Belo Horizonte, eu servi lá no sul de Minas, lá na minha cidade natal. Eliane Pimenta, a mãe de Jefter Rayan, Pimenta de Souza, sempre quis que os seus filhos seguissem a carreira militar. O irmão mais velho de Jefter, Henri Salun, serviu no Exército em 2006 e... Em 2012, com 17 anos, Jefter se alista. Próximo! Esse nome foi meio que uma piada que a gente fez. A gente estava junto com o nosso assessor de dramaturgia, terminando de montar o texto assim, e falou, e o nome? Aí eu sugeri um, aí o outro ator sugeriu outro, aí o nosso professor, o professor Yudi, ele falou assim, ah, por que não o resgate do soldado Rayan? Porque no Exército você tem que escolher o nome de guerra, que é o nome que você vai ser chamado por seu período todo, sabe? Dentro do Exército. E aí, quando eu fui, eu não escolhi o meu nome de guerra, eles colocaram o meu nome de guerra, porque meu nome é Jefter Rayan. Só que Jefter é muito difícil, as pessoas confundem, não conseguem falar. E aí o sargento falou, o seu nome de guerra vai ser Rayan, soldado Rayan. Não tem nada a ver com o filme. Bruno César Burim Marachia. Igor Alves da Silva Ponseca. Marcos Vinícius Moreira. Vocês estão dispensados do serviço militar. Jefter Rayan Pimenta de Souza. Você está apto para o serviço militar. Marcos Vinícius Moreira. Podia se ver o orgulho nos olhos da mãe de Jefter, quando ela soube que ele serviria ao Exército. Mas ele só se deu conta de que ia servir mesmo, quando estava sendo levado para cortar o cabelo. A partir de agora, rapaz, você faz parte do Exército Brasileiro. Você tem que entender que aqui dentro, a disciplina e o compromisso prevalecem. A sua primeira sensação foi de medo. Ele não sabia o que estava para acontecer. Aqui é cada um por si. Você terá que arcar com as consequências das suas atitudes. Se alguma coisa acontecer com você, é por sua conta. Jefter sempre foi um menino diferente. Mas ele não fazia ideia do que teria que enfrentar por ser um menino diferente. E escuta aqui, rapaz, você vai ter que ser forte para o chão. O Exército é um lugar de muitos deveres e poucos direitos. Aprenda a trabalhar muito e dormir poucas horas por dia. Ninguém intercederá por você. Qual o seu nome? Menoré. Não interessa. Agora é 025. Meu mundo parou pela possível guerra. Guerra! Alguns dos meus planos, meus 18 anos parados esperando a possível guerra. Guerra! Mas pode possível ser só um, talvez, imagem, hipótese, espera assim. Um dia, quem sabe, vai acontecer um tiro no escuro ou um tiro em mim. Terceiro pelotão! Sem comida! Sim, senhor! Meu mundo parou pela possível guerra. Guerra! Alguns dos meus planos, meus 18 anos parados esperando a possível guerra. Guerra! Estar prevenido e se preparar pra sobreviver a sergueira ou a fogueira. Fazer o resgate, não pense em fugir. Pra te proteger, não existe trincheira. Terceiro pelotão! Sem dormir! Sim, senhor! Meu mundo parou pela possível guerra. Guerra! Foi um pouco difícil, assim, sabe? Não vou mentir, foi. Mas aí, dando um jeitinho, fazendo o que tem que fazer, a gente consegue fazer. Lá dentro, não encontrei com outros, não. Outros meninos, não. Foi depois. Depois que eu encontrei. Assim, eu consegui ver que existem... Eu não sou o único. Aconteceu com outras pessoas também, sabe? Só que as experiências são muito diversas. Teve gente que quis servir e gostou demais de servir. É muito bom. Pra mim, não foi legal, porque eu não queria o militarismo, não queria... Eu queria estudar teatro, eu queria já sair da cidade, eu queria fazer arte, eu queria dançar, estudar música. E aí, dentro lá, eu não tinha esse espaço pra dançar. O máximo que a gente fazia lá dentro era cantar os hinos do exército, os hinos da bandeira. E era a parte mais legal que eu achava, assim, sabe? Que era cantar. Na instrução de hoje, eu vou ensinar a vocês como ser um homem de verdade dentro do exército. Primeira lição. Homem não tem coluna ereta. Eu quero ver lordose, fosco, olhose. Baixa a coluna. Isso. Lá embaixo, quero ver a corpunda, guerreiro. Joga lá embaixo. Isso. Segunda lição. Essa região aqui, projeta ela pra frente. Ela é muito importante para todo homem. Pode pegar. Na sua, soldado! Terceira lição. Homem não tem movimento redondo. É tudo reto. Pá, pá, pá. Você. Pá, pá, pá. Todo mundo. Pá, 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 pá. Parou com a viadagem? Agora, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. E eu quero resposta de homem. Eu quero sinceridade de macho, tá ok? Você que tá rindo vai ser o primeiro. Tá rindo por quê, soldado? Nada. Não, senhor. Quando tem alguma piada aqui? Não, senhor. Tem uma bola vermelha no meu nariz? Não, senhor. E o senhor responde, grave, que nem um homem procurou isso. Soldado, quem é o seu maior ídolo? Rick Marti, senhor! Como é que é, soldado? Eduardo Costa, senhor! Soldado, o maior ídolo de um homem é Jesus Cristo. Sim, senhor! Complete a frase, guerreiro. Sim, senhor. Juliana Pazé. Uma grande atriz, senhor. Uma grande atriz. Guerreiro, se alguém te perguntar sobre Juliana Paz, você fala que ela é gostosa. Entendido? Sim, senhor. Farda bem passada, hein, soldado? Obrigado, senhor. Então me responde. Onde é que você compra roupa? Na celia, senhor. Como é que é? Na Renner, senhor. Onde? Na Riachuelo, senhor. Não, Riachuelo não. Não, não. Pim que mãe não é que não, soldado. Na Forever 21, senhor. Soldado, é Forever 21. E o homem não compra roupa, marchando. Vamos lá, todo mundo. Entendido? Sim, senhor. Que nem o homem. Sim, senhor. Parou. Vocês acabam de passar no primeiro teste de masculinidade. Mentira. Mentira. Como eu me considero um homem homossexual afeminado, eu tenho trejeitos afeminados, então a gente traz isso para a cena também. Como contrastar esse corpo militar com esse corpo de um homem homossexual mais afeminado, com símbolos LGBTs mesmo. O GFT tinha esse desejo de trazer a dança para dentro do espetáculo, então tem alguns números de dança. As coreografias demoraram um tempão para serem montadas, né? A gente teve o coreógrafo Marcos, que é integrante do grupo também. Então a gente dedicou bastante tempo nisso para quebrar mesmo esse estereótipo, sabe? Desse corpo que precisa ser assim, a gente traz ele, só que quebra com esses outros símbolos. O sargento Melchizedek era o responsável pelas instruções de camuflado. Um soldado deveria se esconder nas armas. O outro, na mata. O terceiro, ah, o terceiro, eu não me lembro. O quarto, no caso do soldado Ryan, teria que se esconder embaixo da terra, deitado de barriga para baixo. Gente, de barriga para baixo? Sim. Eles deixavam apenas um buraco para o cano do fuzil. E era por ali que passava todo o ar para o soldado Ryan respirar. Ele disse que ficou duas horas embaixo da terra. Ah, duas horas? Ele deve estar exagerando. Bom, ele disse duas horas. Enquanto isso, o sargento ensinava os outros soldados a se maquiar. Maquiagem? E lá tinha aula de maquiagem? Maquiagem de guerra. Camuflar. Ah, uma coisa bem drag queen, assim. Para sobreviver à guerra, não é preciso só saber pegar em armas, não. É preciso aprender a se camuflar, não é mesmo? É. Então, você espera. É. Aguarda o momento exato e age quando for preciso. Ah, gente, duas horas enterrado, sem fazer nada, eu não aguentaria. Ah, aguenta sim. É só pensar em momentos bons, em coisas bonitas. Era só deixar o pensamento voar, pensar no soldado Nogueira. O soldado Nogueira era do mesmo pelotão que o soldado Ryan. E dizia vivendo coisas a respeito do soldado Ryan. O soldado Nogueira, no uniforme 2B, calça camuflada, coturno, sem camisa. O soldado Ryan não conseguia desviar o olhar. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 3º do Ato Constitucional nº 16, decretam o Código Penal Militar. O soldado Ryan não conseguia desviar o artigo 3º do Ato Constitucional nº 16, pelotão sentido, pelotão descansar. Pelotão sentido, pelotão cobrir. Pelotão sentido, pelotão descansar. Atenção, guerreiros Hoje, vocês terão instruções de tiro Estarão sob o meu comando Entendido? Sim, senhor Serão três posições E em cada posição serão dez tiros nos alvos da frente Entendido? Sim, senhor Cada um terá um parceiro E deverão acertar, no mínimo, três tiros nos alvos da frente Entendido? Sim, senhor Alguma dúvida? Sim, senhor Alguma dúvida, soldados? Não, senhor Pelo tão sentido Preparar armas Ao meu sinal Nos alvos da frente Fogo à vontade As primeiras apresentações ocorreram no ambiente da academia, lá na UFMG Então, foi num ambiente mais diverso Onde a diversidade é mais valorizada Que é dentro da universidade Onde existem outros corpos Enfim A gente foi muito bem recebido E quando a gente saiu desse ambiente Porque a gente tinha o desejo de sair desse ambiente também Buscar outras coisas A gente também foi muito bem recepcionado Eu acho que por fazer essa brincadeira com o ambiente Com esse ambiente militar E ter essas quebras, de trazer outras nuances As pessoas gostam A gente fala que a nossa peça transita entre o cômico e o dramático E o dramático, sim E aí tem os momentos de tensão, mas tem os momentos de riso E aí o público se diverte, mas ao mesmo tempo se emociona com a peça E traz essas reflexões sobre tudo isso que a gente está falando Sobre o engessamento desses corpos Código penal militar Artigo 223 Constranger alguém mediante violência grave A testemunhar A praticar Ou permitir que com ele pratique violência grave Ou imoral Pena Reclusão de 2 a 8 anos A gente vai fazer isso Obrigado. Ele não dormiu por três dias. Três dias sem fechar os olhos. Cansado. Muito cansado. Mas ele não dormiu. Com medo. Com muito medo não dormiu por três dias. Ele ficou alerta esperando eles voltarem. E se eles voltassem? Inciso II. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou de natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral. Detenção, reclusão de dois a oito anos. Bom dia, 025. Bom dia, senhor. Esse aí é um dos meus coturnos que eu pedi pra engraxar? Não, senhor. E você tá esperando o quê? Eu pedi você pra engraxar um dos meus, não pedi? Sim, senhor. Fica de pé, 025. Tem gente falando por aí, soldado, que você é viadinho. É verdade? Fala pra mim. Hein? É verdade? Olha pra mim. Hein? Me responde. Fala pra mim. Hein? Você gosta, não gosta, soldado? Fala pra mim. Ele foi abusado. Ele foi abusado. Humilhado. Obrigado a fazer coisas que não gostaria de ter feito. Soldado Rael pensou em denunciar. Mas sabia que não adiantaria nada. Quando falou com o comandante capitão da tropa sobre o abuso sexual e que os meninos o haviam despido e o forçado, o capitão perguntou se eles tinham mesmo tirado a roupa dele. Sim. Sim. Sim, ele disse. O capitão então perguntou se ele sabia quem eram os outros. Não. Disse o soldado Rael. O capitão disse que iria averiguar e o assunto morreu ali. Nossa primeira apresentação é depois desse período de pandemia de isolamento. Eu acho que isso também é uma coisa muito forte pra gente do grupo. A gente teve junto ao longo da pandemia desse isolamento remotamente, produzimos arte online e ideia remota. Fizemos parte desse movimento, mas conseguir voltar e voltar apresentando o resgate do soldado Rael, que foi a partir desse espetáculo que a gente montou o grupo, eu acho que é um contexto muito especial. Após cumprir os 11 meses de serviço obrigatório, o soldado Rael pediu baixa, saiu do exército. Soldados em formação. Hoje é um dia muito importante para todos nós, na qual esses dois guerreiros acabam de cumprir o seu compromisso com a nossa nação. Foi um ano de muita luta, de muito esforço e aprendizado, e eu tenho certeza que mudou para sempre a vida desses dois guerreiros. Hoje eles saem daqui cidadãos muito mais honrados e conscientes de seus direitos e deveres com a nossa pátria. Soldado César, soldado Rael, vocês agora podem ir para o alojamento de vocês e estão terminantemente dispensados. Obrigado. Eu esperei por este momento a minha vida toda. Após cumprir os 11 meses de serviço obrigatório, eu, Jéfer Rayan Pimenta de Souza, o soldado Rayan, dessa história, da minha história, e de baixa, saí do exército e pude me entender, sim, um homem gay. Constituição Brasileira, Lei 4.375, do ano de 1974. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar em nome da presente lei e sua regulamentação. Para fins de seleção e regularização da sua situação militar, todos os brasileiros deverão comparecer no ano em que completarem 18 anos de idade quando serão alistados. Medo exagerado, horrorizado, fobia por definição, repugnância, aversão. 025, ergofobia, homofobia, filofobia. Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Vem combater a repulsar, onde é que pulsa teu coração? 023, heliofobia, caetofobia, até fobia. não, senhor! Não, senhor! Até fobia Sim, senhor Medo de ter gozado de um belo abraço do cidadão Medo de ter gozado de um belo abraço do cidadão Hostilidade, seu soldado Habilidade de agressão Seja um homem, aceita tua fome Não honre o nome, então Zero, vinte e oito Egofobia Corrofobia Autofobia Não, senhor Não, senhor Não, senhor Quanta coragem, um cão covarde Não se amedronte, responde, então Homofobia 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 Dispensado Inciso 4 Está na constituição Basta teu preconceito Toda lava sua boca pra comandar Rastro de bicha Lacre na pista Cedo mesmo Não, não Lutar, lutar, lutar a proteção Olha essa bicha louca Que moral frouxa Tua rejeição Eu sou um homem Gariza o homem Gariza o homem Eu sou um homem Gariza o homem Olha essa bicha louca Louca, 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 louca Banca essa canca toda Lava sua boca pra comandar Rastro de bicha Lacre na pista Servilismo Não, não Lutar, lutar, lutar É proteção Olha essa bicha louca Que moral frouxa A rejeição Cabeça pouca Corta, pica, pica, pica Mula e me deixa em paz Quero viver mais Mula e me deixa em paz